Olá meus amigos, aqui é o Dirceu Piller da Bonsai Zen SC, pessoal vou dar uma dica para vocês agora de como cultivar bonsai mamê, ou seja, bonsai pequeno, miniatura de bonsai ou kussamono ou plantas em vasos muito pequenos, essa bandeja branca é um prato, aqueles pratos que vão embaixo de vaso, eu coloquei adubo aí né, adubo orgânico do meu amigo Jogo Snyder, um bocache, agora eu estou colocando areia, areia de construção, vou nivelar essa areia na altura aí do, para ficar bem cheio, reto com a borda do vaso, a areia, essa areia vai servir para que? Os vasos, por ser muito pequeno e perder muita umidade rápido pelo tamanho da planta e também com a evaporação, com o calor, então a gente usa esse tipo de mamadeira, vamos dizer assim, esse recipiente com areia, porque ele vai ficar sempre úmido e a planta vai buscar água embaixo do vaso, nessa areia onde ela vai estar úmida, como os vasos são muito pequenos, a adubação feita dentro dessa areia vai fazer com que a planta tenha umidade suficiente e tenha o adubo que está nessa areia, juntamente com a água, então ela vai ter água suficiente e vai ter adubo suficiente e você pode colocar nesse tipo de mamadeira, nesse tipo de recipiente qualquer espécie de bonsai, aí eu coloquei um Kusamono, que é um Capim da Várzea, coloquei um Juniper Procumbens Nana e agora coloquei uma Figueira Ficus Manga e agora um Ficus Greensland, então são quatro plantas e agora mais uma rosa de Jericó, que é a Celaginela Fortuosa, se eu não me engano, é a rosa de Jericó e um Kusamono com uma Cactácea, uma espécie de suculenta, dá uma florzinha amarela bonita então coloquei uma pedra também, mais tarde essa pedra, esse cristal sai daí e vai ter lugar para uma planta a pedra não precisa estar aí né, isso aí é só para preencher o espaço ali isso é uma dica aí para quem é muito útil, para quem mora em apartamento, em sacada no espaço pequeno, você pode ter várias plantas dentro de uma bandeja dessa essa é uma bandeja média, tem outras dessas que são maiores é uma bandeja de um prato de floreira, no começo eu ia falar o nome e esqueci é usado para floreiras, aquelas floreiras compridas, retangulares então aí tem duas, onde eu coloquei várias plantas então aí ocupou um espaço pequeno com várias plantas que vão ficar muito bem de saúde e saudável aí nesse local então essa aí é uma dica da Bonsai Zen espero que vocês tenham gostado quem gostou curte, comente, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo pessoal